Fala galera, bem vindos novamente ao canal Elton Darkness E agora o seguinte, você já entendeu como funciona a movimentação e também você já sabe usar o inventário Caso você não saiba, eu vou deixar os links na descrição do vídeo para você dar uma conferida para poder entender como funciona a mecânica do jogo Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai bater perna, mas para fazer isso a gente tem que saber para onde está indo Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo agora Se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão para se inscrever E também deixa aquele like para dar uma ajudinha aí para a gente poder espalhar esse conhecimento no mundo todo Demorou? Bora para a intro então Não é zoeira, não tem o intro ainda não, mas mais para frente vamos ter Uma coisa muito marcante nesse jogo é que é o seguinte, ele te joga no mapa e ele não quer saber de nada Simplesmente ele te põe lá e fala, se vira Então ele não tem um mapa que nem no GTA Você aperta o mapa, você tem lá a sua localização, pode marcar onde você quer ir E o próprio jogo te guia, você só tem que seguir a seta Esse jogo não tem isso, nesse jogo você tem que saber onde você está sozinho Então para isso a gente tem algumas ferramentas que é o que a gente vai aprender agora Então o que a gente precisa? Primeiramente de um mapa, onde você vai encontrar esse mapa O jogo tem um mapa horrível, eu nem recomendo você pegar esse mapa porque ele é horrível, muito ruim E nesse mapa ele não mostra onde você está, é simplesmente um mapa para você olhar Então o que eu recomendo? Tem três formas de você poder ver um mapa Uma delas é procurando no Google e baixando a imagem do mapa Outra é utilizando o site, que eu vou deixar na descrição, que é um site com um mapa interativo Que então você consegue marcar coisas, ver localização e tudo E a outra é por alguns aplicativos que tem tanto para Android quanto para iPhone O mais usado deles é o iSurvive, também eu vou deixar aí na descrição para você poder baixar depois Então beleza, você já baixou o mapa, mas aí você se pergunta Para você saber onde você está, o ideal é você primeiro de tudo tentar chegar em uma cidade Chegando nela você vai ver a placa e com a placa você vai saber o nome dela para poder olhar no mapa Para entender o que está escrito na placa, você pode usar o aplicativo do Google Tradutor Você vai escolher o idioma de origem como russo e o segundo idioma pode ser qualquer um Depois clica no botão da câmera, aponta para a placa e lá embaixo você vai clicar em escanear E depois no botão como se fosse tirar uma foto Você aguarda enquanto ele termina de escanear e depois vai selecionar o texto da placa Lá em cima vai aparecer o resultado no idioma que você escolheu, você clica nele E aqui embaixo do nome em russo você vai ver como que é ele escrito, da forma que dá para você procurar no mapa Então para encontrar uma cidade você pode tentar três coisas A primeira é você encontrar uma estrada e vai embora Muitas vezes você vai nascer na praia, então você saindo da praia você já vai ver uma estrada Escolhe um lado e vai embora Uma hora você vai chegar em uma estrada A segunda é você encontrar uma linha de trem e seguir essa linha também Só que muitas vezes ela já está do lado da estrada Então encontrando a linha é muito provável que você vai ter uma estrada perto E aí você segue ela até chegar na cidade E a terceira, caso você esteja no meio do nada O que você pode fazer? Você vai seguir em uma linha reta até você encontrar umas torres de energia Ou poste de energia O que importa é ter o poste ou a torre e ele ter aquela fiação passando Achando isso, você segue essa fiação Uma hora você vai chegar em uma cidade Esses postes sempre levam para alguma cidade Bom, agora que você já tem um mapa E você já sabe o nome da cidade O que você vai fazer? Você vai seguir a estrada e vai traçando esse caminho no seu mapa também Então você vai ter pontos de referência, que nem casa, carro de polícia Várias coisas que você vai ver no mapa e você vai ver no jogo Dessa forma você consegue ir para onde você quiser Quando você estiver seguindo o mapa para ir para outra cidade Uma outra coisa que também vai te ajudar são as placas azuis Durante a estrada, você vai achar umas placas azuis Que elas vão ter geralmente dois nomes Que são nomes de duas cidades Porque essas placas vão estar em um local onde divide a rua Então pode ser que na linha de cima tenha o nome de uma cidade com um número Que é mais ou menos a distância dessa cidade E embaixo vai ter uma outra cidade com uma seta e um número Então a seta é para onde você vai virar Para você ir para essa outra cidade E o número é a distância dela Esses números eles estão em milhas Só que como eu não sei calcular milha nesse jogo Muito menos metros, muito menos nada O que eu sei é, se não tem número, está perto Se tiver número, está mais longe Então beleza, você já sabe chegar em uma cidade Você já sabe ir para outra cidade acompanhando o mapa O que mais pode melhorar? Você pode aprender agora a usar a bússola Digamos que você está em uma cidade E você vai para uma outra cidade No mapa não tem uma estrada que vai direto para ela Você tem que dar uma volta para chegar nessa cidade Então como que eu utilizo a bússola? O mapa já está em uma orientação Onde está o norte para cima O sul para baixo Então você já tem ele nesse padrão Você vai pegar a sua bússola E vai olhar a localização onde você está Então eu estou nessa cidade O que eu vou fazer? Pega a bússola na mão Olhando para ela Você vai tentar achar o mesmo ponto que você imaginou Nessa linha do mapa Então você vai virando o seu personagem Até chegar nesse ponto E você vai embora Você vai reto, vai reto, vai reto Tenta não desviar muito Tenta sempre ir reto Desviar apenas de casa, de árvore Mas sempre mantendo essa mesma reta Esse jogo tem duas bússolas Ele tem essa bússola amarela Que é a minha preferida Porque ela é muito fácil de você entender ela E também tem essa branca Eu odeio essa bússola Ela é muito pequena para você ler essas letrinhas E também ela não marca que nem a outra bússola Mas para usar ela é o seguinte Você vai olhar essa agulha A parte vermelha Ela está apontando para o norte Então você sempre vai se guiar por isso Se você está com a agulha para o lado direito No caso o norte para o lado direito Você sabe que para cima Fica o oeste Entendeu? Então o ideal é você tentar achar uma amarela Mas se você achar a branca Dá para você ir se guiando Mas assim que você achar a amarela Você toca fogo nessa branca Um outro modo Como você não nasce com bússola É você utilizar o sol Tem essa imagem aqui que eu peguei do meu livro da primeira série Que você vê que o sol Ele se põe ao oeste E ele nasce no leste Então se você chegou no jogo Está amanhecendo Você vai olhar Procurar onde o sol está nascendo E você sabe que aquele lugar ali É leste Então se você seguir na direção do sol Na direção que ele está nascendo Você vai acabar chegando ali na praia Beleza então Com o sol você consegue se guiar Só tem que prestar muita atenção Se o sol está nascendo Ou se ele está se pondo Ah, mas eu nasci no jogo E não tem sol Está nublado O que eu faço, hein? Aí também é fácil Se você olhar quando o tempo está nublado Vão ter nuvens Por isso está nublado Essas nuvens Elas vão estar se mexendo Só que se você olhar bem Todas elas vão para a mesma direção Essa direção que as nuvens estão indo Também é ao leste Então se você seguir Você vai acabar indo lá para o mar novamente Bom, existe uma outra forma Que é você utilizar as estrelas Eu nunca Nunca consegui usar as estrelas Mas eu vou deixar aqui essa imagem Que ela explica Como que você tem que seguir Eu não vou explicar Porque como eu disse Eu mesmo não consegui Então eu prefiro não explicar Do que passar uma informação errada Mas o ideal é Está de noite Espera ficar de dia Se você não tiver uma bússola Para você seguir o sol Fechou? Bom, então esses são os modos Que você tem de andar pelo jogo De se localizar Se você acha que está faltando alguma coisa Você conhece algum outro modo Ah, eu vi um passarinho Que ele vai para o sul Deixa aí nos comentários Que aí eu já posso saber também E também se você tem alguma dúvida A respeito do que eu expliquei Só deixar aí nos comentários Que eu vou responder você Beleza? Então é isso Obrigado por ter assistido até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou E aí Obrigado.